Oi gente! Estamos iniciando mais um vlog aqui no canal e eu já vou começar falando e me maquiando aqui junto com vocês. Agora, nesse momento, estou me arrumando pra ir lá no cantinho Apenas Ana, que é o meu escritório, né, fora de casa. Eu vou lá dar uma organizada em algumas coisas e aí pode ser que surja a dúvida, né? Ana, e o cantinho, né, você não vai mais pra lá? Por que você só tá fazendo home office? Enfim. Eu vou depois fazer um vídeo aqui no canal falando só sobre isso, o porquê de eu ter continuado, né, com o home office, de não ter voltado pra lá. Vou contar se eu vou continuar lá, se eu vou continuar fazendo home office, né, principalmente depois que eu casar. Eu quero conversar com vocês um pouco sobre isso, pra compartilhar a minha experiência em relação a essa questão de home office e escritório fora de casa. Eu quero compartilhar com vocês o que que funcionou comigo, o que que não deu certo, o que que foi melhor, o que que foi pior. Quero colocar tudo na balança e contar a minha experiência pra vocês, pra dar dicas também, né, pra quem tem dúvida em relação a isso. Então, me contem aqui nos comentários se vocês querem mesmo um vídeo assim, que daí eu posso trazer. Mas hoje, né, especificamente nesse vlog, eu vou organizar a minha penteadeira junto com vocês. Eu estou aqui nesse momento no meu quarto, de frente pra penteadeira do meu quarto, né, na minha casa. E eu tô indo pro cantinho pra dar uma organizada nas coisas por lá e pegar alguns produtos que estão na penteadeira de lá. Que eram produtos que eu usava muito pra gravar, pra fazer teste, pra fazer tutorial pro Instagram. E que acabaram ficando meio que abandonados por lá, né, enfim. Então eu vou lá dar um limpa, ver o que que dá pra usar, o que que eu vou querer, o que que eu vou doar. Organizar as outras coisas por lá, tá? Então, esse vídeo aqui é de organização da penteadeira. Depois eu vou mostrar pra vocês como que ficou aqui a minha penteadeira, como que eu guardo os produtos, né. Quais os produtos de make que eu tenho também. E é isso, eu vou mostrar tudo pra vocês detalhadamente neste vídeo, neste vlog de hoje. Bora passar esse dia comigo. Bora organizar esses produtos. Tô precisando também lavar os pincéis. Lavar alguns cílios postiços também, pra eu conseguir reutilizar eles. Bora lá, que a gente tem muita coisa pra fazer. Pronto, fiz uma make bem básica, só pra dar um ânimo mesmo. Fiz aqui o baby hair, já tava com esse coque. É isso, bora lá. Bom, gente, chegamos aqui. Agora eu já tô aqui com essas caixas organizadoras. E aí eu já vou colocar as maquiagens aqui e outras coisas também que eu vou levar pra casa. Mas o foco aqui desse vídeo é realmente a penteadeira, né, a questão das makes. Então já vou começar a colocar tudo aqui nessa caixa. Gente, seguimos. Como vocês viram aí, eu dei o limpa na penteadeira, tirei todos os produtos que estavam lá, coloquei nas caixas e eu ia deixar pra selecionar, né, os produtos que eu ia ficar, que eu ia tirar pra doar, quando eu chegasse em casa. Mas acabou que a gente vai ter que esperar um rapaz pra vir aqui instalar uma cortina. E aí, enquanto a gente tá esperando, eu vou aproveitar pra ir separando esses produtos. E muito mais produto que eu imaginei, assim, que tinha do que eu lembrava. Tem muita coisa que eu sei que eu realmente não vou usar. Outras eu realmente gosto, são produtos que eu uso. Então partiu dar esse limpa. Primeira caixa foi... Esses aqui são os produtos que eu vou tirar, né, pra doar. E esses aqui, os que eu vou ficar. Provavelmente depois, quando chegar lá em casa, eu vou dar uma revisada novamente, né, às vezes ver as cores de batons que eu já tenho lá bem parecidos. E é isso, agora bora pra outra caixa. Mais produtos aqui, ó, que eu não vou usar. E mais produtos que eu vou usar, ó. Gente, tinha tanta base boa, ó. Essa base aqui da Lancome, que é a base que eu uso sempre. Eu tinha uma dela aqui no cantinho, em estoque, né. Tivo também, ó, novinho. Já vou levar pra eu usar quando o meu acabar. Tem uns... Opa! Tem uns primers também muito bons. Esse spray fixador aqui, que eu amo. Tem umas paletas com umas cores muito bonitas, que eu quero começar a fazer umas make diferentes. E as coisas que eu tirei, realmente, é porque tem muita coisa que eu sei que eu não vou usar. Cheguei em casa. Já coloquei as caixas aqui no quarto. E agora é que vai começar a missão de realmente organizar a penteadeira aqui. E no final vou fazer um tour completo pra vocês, mostrar tudo o que ficou, né, como que eu organizei e tudo mais. Mas agora, bateu uma fome, já tá na hora do lanche. Vou fazer uma crepioca muito gostosa e dar uma diquinha pra vocês. E agora, eu vou fazer uma crepioca muito gostosa e dar uma crepioca muito gostosa. E agora, eu vou fazer uma crepioca muito gostosa e dar uma crepioca muito gostosa e dar uma crepioca muito gostosa. Nossa, gente, muito, muito bom. Me lembra muito uma pizza de banana com canela, sabe? Nossa, fica muito bom. Bom, já peguei aqui um paninho, vou dando uma limpada na penteadeira e eu vou tirando todos os produtos daqui e vou colocar no chão, como eu costumo fazer, né? Eu sempre gosto de tirar tudo da penteadeira pra depois voltar pra eu conseguir ir vendo produto por... Produto por... Produto por produto, né? Pra eu ir vendo cada um qual que eu quero, qual que eu não quero. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou começar a tirar tudo também dessa penteadeira. Vou colocar tudo aqui no chão, depois eu vou revendo e colocando o que eu vou querer aqui. Bora lá, bora, bora. Que tem muita coisa pra fazer. Eu tenho essa necessaire que fica aqui em cima da penteadeira com os produtos que eu mais uso. Tipo, os meus produtos favoritos mesmo. Ela começou a ficar um pouco mais cheia do que deveria, porque aí eu vou tacando tudo aqui. Sabe quando você tem um porta-jói ou um porta-bijuteria pra você colocar, tipo, só uma coisinha ou outra e quando você vê se já encheu um monte de coisa? É tipo eu com essas maquiagens aqui, entendeu? Então eu vou dar uma aliviada aqui nesse necessaire, vou tirar algumas coisas. E cada produto que eu for pegando, eu vou limpando ele, porque os produtos vão ficando muito sujos, né, com o tempo. Então eu peguei aqui um lencinho demaquilante e vou usar ele pra limpar os produtos. Limpei os produtos que estavam na necessaire, limpei ela também. Do mesmo jeito, com o lencinho, assim, por dentro, eu ia lavar ela, mas nem teve necessidade. Ela tava mais de boa. E aí agora eu vou colocando nela os produtos que eu realmente gosto de usar mais, assim, né, que são os produtos de sempre, que eu uso no dia a dia. Então vamos lá. Nossos produtos limpinhos, assim, ficam, tipo, parece que tá tudo novo, sabe? Faz muita diferença. Pronto, agora sim, ficou mais de boa. Vou fechar aqui e vamos continuar. Gente, pra limpar aqui eu tô usando esse limpa-pincéis que eu tenho aqui da Max Love. Eu nunca usei ele pra limpar pincéis, de fato. Mas eu tô usando aqui pra limpar as maquiagens mesmo, sabe? Que foram caindo, assim, na gaveta. Então eu tô usando isso aqui pra limpar junto com um paninho. Agora eu vou lavar os pincéis e o que que eu fiz? Eu já separei os que estão sujos e os que estão limpos. Então esses aqui eu nem vou lavar, porque eles estão de boa ainda. E aqui eu deixei os que eu vou lavar agora. E eu lavo de forma muito simples, não tem muito segredo, mas eu vou mostrar agora pra vocês. Então, gente, eu uso esse negocinho aqui que eu comprei numa loja de cosméticos aqui, o Naí. Ele é de silicone e ele tem essa textura aqui que ajuda na hora de lavar os pincéis. Aqui eu acabei de adicionar sabonete líquido e água. E aí eu vou começar a lavar os pincéis. Essas bolinhas que tem aqui ao redor, se não me engano, é pra você prender os pincéis. Daí você dobra, assim, e lava todos de uma vez. Mas eu não acho tão prático. Eu prefiro ir lavando rapidinho mesmo, cada um. E ainda assim fica super prático. Vou mostrar pra vocês. Prontinho, pincéis lavados. Aí eu coloco eles assim sobre uma toalha, deixo aqui no chão do quarto, provavelmente amanhã de manhã. Eles já vão tá sequinhos e prontos. Ó, tô sem unha, nesse dedo, nesse dedo, nesse. Enfim, não repare. Aí amanhã cedo eles... Ui, lavei a esponjinha também. Amanhã cedo eles já devem ter secado. E aí eu guardo novamente. Não tem muito segredo. E super funciona. Eu sei que algumas pessoas usam um shampoo de bebê, não sei o que. Ou passam algum óleo e tal. Funciona. Eu já fiz assim, mais detalhado algumas vezes. Mas eu não vi tanta diferença, sabe? Eu acho assim mais prático, com sabonete líquido mesmo. De uma vez e pronto. Mas fica aí a dica pra vocês. Tem outras formas de limpar que são mais detalhadas. E tem vários vídeos também no YouTube, de tutoriais e tal. Agora, pra lavar os cílios, é um pouquinho diferente. Eu pego o cílio e vou tirando todo o excesso de cola. Que fica assim, ó, com os dedos mesmo. É só ir puxando assim, de leve, que vai saindo. Se você quiser usar uma pinça também, eu puxo com o dedo mesmo. E é fácil de sair, ó. Aí depois que eu tirei esse excesso, eu venho com um óleo. Eu vou usar hoje aqui o óleo de coco. Eu vou espalhando assim, ó. Vocês vão ver que a máscara de cílios sai todinha. E o cílio vai ficando limpinho. A máscara de cílios, ela não sai só com sabonete, né? A máscara que fica grudada no cílio postiço. Então, o óleo ajuda a tirar tudo. Depois eu enxago ele e pronto. Aí eu vou colocar ele na toalha, junto com os pincéis. E depois eu vou pinteando ele com uma escovinha, sabe? E é isso. Fica perfeito. Dá pra reutilizar os seus cílios e eles ficam novinhos em folha. Prontinho. Terminei de arrumar a penteadeira. Organizei tudo. Daqui a pouco eu vou fazer o tour completo pra vocês. Mas olha só quanta coisa eu tirei, gente. Isso aqui, ó. Tá tudo lotado de produto. Ainda enchi mais essa caixa. Então, assim, tem bastante coisa. Que eu vou doar pras minhas amigas, cunhadas, primas. Enfim. Vou ver como é que eu vou distribuir aí dessa vez. E bora lá pro tour da penteadeira. Aqui estou eu. A penteadeira tem esse espelho. A gente mandou fazer sob medida aqui o Naí com marcenaria. Então, pra quem pergunta, né, de onde é, de qual site. Infelizmente a gente não encontrou uma do tamanho que a gente queria em nenhum site. Então a gente mandou fazer. Ela é bem pequenininha, mas é ótima e atende bem as nossas necessidades. Aí aqui estão os pincéis. Obviamente não tá tudo aqui porque os outros estão secando. Tenho aqui esses dois espelhos. E aí eu uso eles pra me ajudar a ver mais de pertinho, né, pra fazer os detalhes da make. Aqui tem esse espelho. Sinceramente, se fosse hoje em dia, eu não sei se eu teria colocado. Acho que eu teria feito tudo branco mesmo. Espelho não, né? Vidro. Enfim. Temos aqui aquela minha necessaire com os produtos que eu mais uso, como eu falei com vocês. Temos pó com protetor solar, pó translúcido. Meu primer favorito. Spray fixador. BB Cream. Minha base favorita do momento. Corretivo. Alguns batons que eu gosto muito. Enfim, os meus produtos favoritos que eu mais uso ficam aqui. E eu amo essa necessaire. Ela é muito prática. Cabe bastante coisa. E eu comprei numa loja aqui na minha cidade que se chama Elite. E eu gosto demais dela. A cor dela, assim, bem nos tons que eu gosto. Nessa primeira gaveta... O que... Ai, gente, essa gaveta tá travando aí. Essa penteadeira já tá antiga e ela fica travando. Enfim. Temos aqui, principalmente, os produtos que minha irmã mais usa, assim. Tem a base que ela gosta de usar, pó que ela usa, primer, alguns corretivos que ela usa. E, assim, a gente usa muita coisa parecida. Por exemplo, esse fixador aqui também eu uso. Mas acaba que a cor da base dela é um pouquinho mais escura que a minha. O corretivo também, pó também. E aí acabou que ela foi tendo alguns produtos dela que são mais favoritos, assim. Mas muita coisa a gente usa em comum, ó. Por exemplo, máscara de cílios e tudo mais. Aqui nós temos paletas. Ai, eu amo essa gaveta. É muito fofa. Essa paleta tava lá no cantinho. Eu tinha esquecido dela. Eu vou usar mais vezes, ó. São xícaras de chá. Paletas de glitter com sombras. Gente, eu tirei tanta paleta, mas tanta paleta, vocês não têm noção. E, ainda assim, ficou bastante paleta aqui. Mas o que a gente pensou? Quando eu casar, né, eu vou levar as minhas paletas favoritas. E minha irmã tem as dela também. Então, eu acabei deixando algumas a mais pra gente poder dividir depois, né? Pra minha irmã ter algumas paletas aqui também. Então, tem umas aqui que eu não uso tanto, mas que provavelmente a minha irmã vai querer usar. Então, a gente foi deixando aqui. Nessa terceira gaveta, temos uma gaveta meio que de estoque, assim, sabe? Tem alguns produtos, por exemplo, a minha base, ó. Essa daqui é a minha base favorita. Eu comprei já uma dela no site pra aproveitar o frete e deixei aqui. Tem mais outra aqui que tava lá no cantinho. Tem outras bases diferentes que, geralmente, eu gosto de ter uns produtos variados pra eu ter material pra fazer vídeo, né? Porque, sei lá, se eu sempre usar o mesmo produto nos vídeos do IGTV, acaba que o conteúdo fica muito repetitivo. Então, eu gosto de ter produtos diferentes, ó, uns primers diferentes, pra ir variando nos vídeos do IGTV. Pra ter um estoque também, pra quando algum produto ou outro acabar. E aqui tem pós, primers, iluminadores, algumas coisinhas mais diferentes. Gente, acho que 95% dos meus produtos são recebidos. Então, por isso, tem bastante coisa, assim. A maioria eu recebo pra testar mesmo. Aí, o que eu não gosto, o que não dá certo, eu tiro. O que eu me identifico, né? O que eu gosto, eu deixo. Aqui tem algumas esponjinhas, o limpador de pincéis que eu tava usando. Outro spray fixador que tá aqui no estoque, porque eu gosto muito dele. Iluminadores diferentes que eu quero usar em vídeos depois, enfim. Ah, e eu coloquei em algumas caixinhas só pra dividir, ficar um pouco mais fácil de achar os produtos. Na última gaveta, é a gaveta do Skin Care. Uhul! Eu amo essa gaveta. Temos aqui máscaras faciais. Gente, isso aqui é aquele momento, assim, happy hour. Acabou o trabalho, vamos descansar? Então, vamos pegar uma máscara. Tô querendo fazer isso daqui a pouco, viu? Aí, tem aqui várias máscaras diferentes. Máscaras que são estilo sheet mask. Eu não sei se é assim que fala, eu acho que é. Que é assim, né? Que você coloca no rosto e tal. E tem também aquelas máscaras de passar, né? Tem negócio pra tirar cravo. Enfim, várias coisas. Aqui tem cílios, postiços, hidratante de cutícula, tiara. E essa gaveta também é uma das minhas favoritas. Gente, vocês também não têm noção da quantidade de batom que eu tirei. E ainda tem muito batom aqui. Provavelmente ainda essa semana eu vou ver com a minha mãe, com a minha irmã, quais que elas realmente querem. Quais que eu não vou querer também. Pra eu dar mais uma limpa aqui. Porque tem muito batom. E vocês não têm noção do tanto que eu tirei. É porque geralmente, assim, vamos supor, a marca lançou uma linha, né? Exemplo, a Vult lançou uma linha de batom. Aí eles mandam a linha completa. Então, acaba que vai acumulando muito batom, né? Porque geralmente linha de batom é muito grande, né? Tem muitas cores diferentes, então eles mandam tudo. E acaba que vai juntando muito batom. Esses aqui, ó, por exemplo, da Mary Kay. Eles tinham mandado a coleção completa. Tinham outras cores que eu não curti tanto, assim, que eu não uso. Daí eu tirei. Deixei tudo bonitinho na embalagem e vou doar. Esses aqui, ó, da Laura Mercier. Tem uma embalagem diferente. Como se fosse um lápis. Mas é batom. Aí eu selecionei as cores que eu gostei. Eu vou até colocar aqui na minha necessaire, que eu quero testar mais. São produtos diferentes. Aqui eu deixo algumas paletas também que a gente mais usa. Por exemplo, essa paleta aqui de contorno, tadinha. Que parece que foi pra guerra de tanto que eu uso. A embalagem já descascou toda. Blushes, iluminadores, coisas que a gente usa mais. E aqui, alguns glitters e sombras compactas mais diferentes. Eu deixo aqui. É um estilo de produto que geralmente tem embalagem menor, né? Então eu deixei tudo aqui nessa caixinha. Eu amei passar esse dia de hoje com vocês e compartilhar um pouquinho de como ficou a minha penteadeira. Me contem aqui nos comentários o que vocês mais aproveitaram desse vídeo. Se foi alguma dica de produto, alguma dica de organização. Se foi a inspiração, né? Pra você arrumar o seu quarto também, arrumar a sua penteadeira. Ou se foi simplesmente o entretenimento, né? Pra gente passar o dia juntas. Me contem aqui nos comentários e me deem sugestões de próximos vlogs que vocês querem ver aqui no canal. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau!